Não adianta tu fazer o investimento e esquecer. Lembra disso, tu precisa fazer uma manutenção. É complexa? Vai te demandar muito tempo? Não. No máximo, uma hora por mês tu vai precisar dedicar para os teus investimentos. Não mais que isso. Mais que isso aí tu tá dando atenção para detalhezinho e demais que não vai mudar em absolutamente nada a beleza da tua árvore. E talvez você esteja pensando agora, não, mas Vinícius, tem como saber mais ou menos o que tem de acontecer, porque tal pessoa já acertou, porque eu conheço um analista que nas últimas três coisas que ele falou, ele acertou. Poxa, eu vou ter que contar um caso. Janeiro desse ano, dia 31 de janeiro, se eu não me engano, eu publiquei no meu canal no YouTube, tu pode até assistir, tá lá, que foi uma live que eu fiz, live hashtag 064. A bolsa tinha caído 7%, se eu não me engano, quando eu fiz. As ações tinham caído 7% quando eu fiz essa live. E eu alertava para esse problema sanitário que a gente tá passando agora, esse problema de saúde, que isso poderia gerar quedas de 30% ou mais. Eu lembro que na época eu fui rechaçado, muita gente tava dando risada, postava nos comentários dando risada. O que é isso? Isso é um medroso, isso é uma oportunidade de investimento na bolsa, é hora de investir, é hora de comprar, é hora de raspar o tacho. Só que o que acontece? Eu acertei. A bolsa, as ações caíram mais de 30%. Caíram mais de 47%. E por que eu tô te contando isso? Porque é pura sorte. Pura sorte. O que eu falei lá atrás e se concretizou, foi pura sorte. E por que eu te falo isso? Porque eu não tô nem aí, eu não quero ter o mérito de ter acertado o que aconteceu. Porque eu não tô focado no que é mais provável que aconteça. Eu tô focado no que é possível que aconteça. A probabilidade é a irmã pobre da possibilidade. Eu tenho que focar no que pode acontecer. Assim, eu sempre vou estar exposto de forma que eu ganhe independente do que acontecer.